O que é o Vray Override Material e como que isso pode te auxiliar nas suas maquetes eletrônicas e te ajudar a melhorar os materiais dos seus projetos em 3D. É o que a gente vai ver agora nesse vídeo. Só que antes de mais nada, eu quero te dizer que tem um kit na descrição do vídeo para você poder fazer o download. Nesse kit você vai encontrar a postila sobre o Vray, você vai encontrar o nosso estúdio configurado para o Vray para você configurar os seus materiais e você também vai encontrar uma aula com as novidades do Vray, combinado? Então é só você acessar. Eu quero te pedir também que se você gostar do vídeo e gostar do nosso canal, se inscreva no nosso canal, clique no sininho para ativar as notificações, deixe o seu like também porque isso ajuda bastante a gente com o nosso canal. Então vamos aqui para a tela do computador. Maravilha! Se você já trabalha com maquetes eletrônicas, você sabe que para a gente alcançar o realismo, a gente precisa colocar os materiais na nossa cena e configurar os materiais na nossa cena um por um até a gente montar um banco de dados bacana com os nossos materiais configurados, com as nossas texturas, enfim, com aquilo que nós mais gostamos, com as nossas características, perfeito? O que acontece? Para a gente ir testando material por material, se a maquete eletrônica for muito pesada, isso vai acabar fazendo com que o processo da configuração da maquete eletrônica seja mais demorado. E para você ter o realismo nas maquetes eletrônicas, vai ter que fazer isso. Configurar os seus materiais e deixar eles da melhor maneira possível. Só que, tanto em maquetes de exteriores quanto de interiores, se o seu computador não for tão bom, você vai configurando, por exemplo, o material da torneira. Aí você vai configurar o material da pia. Aí você vai configurar o material da água. Quando você for testar, por exemplo, o material do granito, do mármore, enfim, o que você for utilizar, o que vai acontecer? Ele vai travar, ele vai demorar um pouco mais, porque ele também vai renderizar o material da cuba, vai renderizar o material da pia, o material da torneira, o material da água. Faz sentido isso? Você está configurando aqui o material da bancada, e aí você quer testar, configurar, deixar no ponto, acertar apenas o material da bancada, só que ao mesmo tempo, todos os outros materiais também estão sendo calculados pelo Vray. E se esses materiais têm reflexão, o teste acaba se tornando mais demorado. E é aí que entra o recurso do override material. O que ele vai fazer? Você vai entender melhor na prática. Eu vou vir aqui no meu SketchUp, vou apertar para fazer um render interativo. Você vai ver, olha aqui, está renderizando todos os meus materiais, todos os materiais da minha cena. Eu estou usando de exemplo aqui uma cena mais leve, porque a gente está gravando a tela aqui, e a aula tem que ficar muito bacana. Então o que acontece? O Vray está renderizando aqui todos os materiais na cena, mas Leandro, está pesado. Eu queria configurar apenas o meu chão, mas ele está mostrando também o reflexo da minha parede, está mostrando o reflexo da minha madeira. Eu quero ver apenas o material da minha parede aqui, por exemplo, essa parede de madeira, esse painel. O que a gente faz? Eu vou abrir o Vray Asset Editor, estou usando o Vray 3.6. Vou vir aqui na engrenagenzinha, perfeito? Agora, eu vou vir aqui em material override, eu vou ligar ele. Vamos ver aqui, o que aconteceu? Sumiu todas as texturas da minha cena, só estão as luzes. A luz do sol que está vindo de lá de fora e as luzes IES. Se eu desligar a luz IES aqui, olha, está vindo apenas a luz de lá de fora. E olha aqui como que está tudo branco. Por quê? O que é material override? É substituir o material. Substituir todos os materiais da minha cena pelo material override, que é esse material aqui, dessa cor. Se eu deixar ele em outra cor, por exemplo, eu posso deixar vermelho. Só que não faz sentido. A gente não vai conseguir acertar os nossos materiais assim. Por isso que a cor a gente deixa mais ou menos assim, essa cor padrão, perfeito? Então, você já entendeu o que é o material override. Ele vai substituir todos os materiais da cena por um material em questão. E você também já entendeu como que liga o material override. Mas, Leandro, eu não estou visualizando aqui o material do meu painel de madeira. Eu queria configurar apenas ele. E eu não queria que o reflexo de outros materiais interferisse no tempo do meu teste. O que a gente vai fazer, então? Eu vou vir aqui na minha aba de materiais, perfeito? Vou pesquisar aqui onde que está, qual o material que eu quero mexer agora. Ah, eu quero mexer na madeira. Metais, parede, parede escura. Não, nós temos aqui, então, é a madeira. É essa daqui. O que a gente faz, então? A gente abre, deixa eu trazer um pouquinho mais para cá, essa abinha do material options. E nós vamos desabilitar essa opção aqui, ó. Can be overriding. E olha lá a madeira. Aonde está sendo utilizado esse material madeira, ele não foi substituído. Ou seja, ele não permitiu substituir o material. Assim, você consegue mexer, por exemplo, aqui na reflexão. Eu vou aumentar o gloss nes dela. Vou deixar, por exemplo, em 1. Estou testando só ela. Está vendo? Já estou com o teste muito mais rápido. Vou aumentar a reflexão dela. Olha lá, está bem mais reflexiva. Ah, não. O gloss nes não ficou legal. Vou deixar com 0,6. Está vendo como que é muito mais rápido o seu teste? Leandro, beleza. A minha madeira está ok. Agora, eu quero mexer, deixa eu ver aqui, o material da parede escura. Então, beleza. O que é interessante a gente fazer? Vou voltar aqui no material options da madeira e vou esconder ele mais uma vez, ó. Can be overriding. Perfeito. Agora, eu vou vir aqui na parede escura, mais uma vez no material options, e vou desmarcar aqui o can be overriding. Agora, a minha madeira escura está aparecendo. Leandro, eu quero mudar a cor da minha madeira escura. Tudo bem. A gente vem aqui no diffuse, vou pôr, por exemplo, aqui um azul, vou puxar para esse azul. Maravilha. A madeira escura está por trás do painel e eu acho que por trás da câmera. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou ligar mais uma vez o can be overriding. Vamos trabalhar com parede normal. Vou desligar o can be overriding. Vou mudar a cor dela também para o azul. Maravilha. Agora sim, está vendo aqui onde está o material parede? Então, é muito mais rápido para a gente testar material por material, principalmente em computadores mais lentos. Aí, vem um grande macete, um grande ponto que muitas pessoas se esquecem. Às vezes, as pessoas, ah, configurei o material. Agora, eu vou pôr para renderizar a cena final. As pessoas se esquecem de vir na engrandagenzinha e desmarcar o material override. Agora, desmarcando o material override, nenhum material vai ser substituído. Agora sim, é o render final, é o render para apresentação, é o render para o cliente, por exemplo. Aí, você tem que vir aqui e desmarcar o material override, combinado? Aí, você pode fazer isso quando todos os materiais já estiverem ok, a iluminação estiver ok, você acertou todos os reflexos, você teve um teste rápido porque você ocultou os materiais, agora você desliga aqui e faz o seu render final. Beleza? Então, espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido. A gente se vê na próxima aula. Um abraço e até mais. Um abraço e até mais.